Ser diferente é o objetivo da maior parte dos empresários. Para esse que nós vamos conhecer agora, o grande diferencial está no bom atendimento ao cliente. Do interior para a cidade grande, uma mudança completa de vida. Aos 14 anos de idade, o empresário Rogério Marini conseguiu o primeiro emprego em uma padaria. Aos 18, já tinha comprado o primeiro terreno para começar a construir um sonho, montar um comércio. Tinha quatro pessoas na família, todas trabalhando, voltado para esse projeto, que seria ter a padaria, construir a padaria principal primeiramente, e depois batalhar bastante, trabalhar bastante, para o alvo era chegar onde a gente estava, mas a gente não sabia, a gente não tinha noção se conseguiria, entendeu? E durante cinco anos foi assim. Ele reuniu recursos para inaugurar a primeira padaria em 1997. Os negócios cresceram, a quantidade de clientes também, e o antigo prédio virou depósito. Hoje a Marini atende 400 clientes de Capivari e região. A gente tem o público da manhã, que é o café expresso que a gente tem aqui, que na região ainda não tinha, a gente trabalhou para ter, para trazer para Capivari. Do almoço, a gente tem o pessoal que vem para a padaria, para fazer o lanche, tem o café da tarde, que o pessoal também procura bastante. E na parte da noite, a gente trabalha com serviço de pizza, e trabalha também com serviço voltado para baguettes. A ideia se tornou uma inovação no bairro, conquistou fácil os clientes, que procuram boa qualidade e atendimento. O atendimento voltado para os clientes que a gente tem é uma coisa que o cliente vira praticamente da família da gente. É uma coisa muito gostosa, é uma coisa do interior mesmo. Toda a produção é feita aqui mesmo, na padaria, com matéria-prima de primeira qualidade. O empresário também já elabora os projetos de expansão. A gente também tem projeto de ir para o centro, entendeu? A gente ia ter um ponto de venda lá, a fabricação seria aqui, e a gente levaria o ponto de venda para lá. Legenda Adriana Zanotto